E durante o final da semana passada a gente acompanhou a trágica morte de um homem após tentar defender o filho durante um assalto numa casa lotérica. Fatalidade como esta só reforça aí que a gente nunca deve reagir a um assalto à mão armada. Porque nossa vida sempre é mais importante que qualquer bem material, que qualquer outra coisa. A nossa repórter Bruna Leão conversou com a polícia militar sobre isso e nós temos os detalhes pra você aqui dentro do Balanço Geral Manhã. Reagir ou não a uma abordagem criminosa? Essa é uma pergunta que muitos de nós nos fazemos quando assistimos as notícias de violência nos jornais. Mas afinal, que postura nos coloca menos em risco? Se você está diante de uma arma de fogo direcionada pra você, é sinal que você foi surpreendido e que alguém está em vantagem em relação a você. Então, obediência submissa é você obedecer os comandos que estão sendo dados para que esse nível de agressividade não se eleve e que aquela situação, ela, aos poucos, entre num nível de baixa agressividade, ou seja, que termine aquela agressão. Porque se a intenção da agressão é somente o bem, ele subtraiu o bem e vai sair daquele ambiente. Posteriormente, você poderá estar recuperando. Se eu vou para o mundo da reação, ou seja, não adotar obediência submissa, eu vou elevar esse nível de agressão e eu posso estar colocando minha vida mais ainda em risco. Em um assalto, o pior cenário é ser pego de surpresa, seja para o cidadão comum ou para quem tem algum tipo de treinamento. Nesses casos, o melhor remédio é a prevenção, ou seja, ficar atento a tudo que acontece ao seu redor para prever a possibilidade de uma situação de perigo. É interessante que ele planeje o seu dia. Esse planejamento pode estar em nível mental mesmo. Ele faz seu planejamento mental do seu dia, ele realiza o seu plano de ação e executa isso durante o dia. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu vou para, por exemplo, uma casa lotérica, ou para uma padaria, ou eu vou escolher um horário que tenha mais movimentação, eu vou escolher um ambiente que esteja com uma segurança externa mais aprofundada. Enfim, o planejamento mental acompanhado de um plano, essa é a situação mais inteligente e interessante para que você não se torne vítima. No entanto, caso a abordagem criminosa já tenha acontecido, a orientação é não reagir. Em geral, nós temos comportamentos que vão desembocar na figura da reação ou na figura da ação. A orientação nossa é que você trabalhe os momentos que antecedem uma prática agressiva. E você vai agir de maneira que você minimize a possibilidade de ser vítima. Por quê? Se eu sou surpreendido, eu vou entrar em outro mundo, que é o mundo da reação. E esse mundo da reação, em geral, é um mundo de incógnita, né? Eu vou contar com um fator chamado sorte, e a sorte, normalmente, não é interessante para quem pratica uma reação. Vida pela nossa repórter Bruna Leão, para te informar, né? A gente tem tido muitos casos de reação da vítima a um assalto à mão armada. Em alguns, a vítima tem sorte, e em outros, como na semana passada, a vítima não teve tanta sorte assim. Então, fica aí esse alerta a toda a população, existe essa insegurança, mas reagir é algo muito preocupante, porque aí você conta muito com a sorte. Tá aí as palavras dessa pessoa, que é especialista nesse assunto, te informando, para evitar aí que você tenha algum prejuízo por conta de uma reação a um assalto à mão armada. Então, vamos lá.